Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio, com mais uma partida em outro tanque chinês de matchmaking preferencial Tier 8, dessa vez o 112. E bem parecido aí com o WZ-111, ele vai se diferenciar um pouco, eu acredito que a principal diferença seja aí esse ponto do chassi, que é uma chapa completamente reta e não tem ali aquele bico de papagaio, né? Então, isso aí te ajuda bastante na hora de você tá fazendo o sidescrape e tá trocando tiro algumas vezes, isso aí pode tá lhe salvando, que você vai conseguir angular de uma maneira o teu tanque pra fazer o sidescrape sem precisar de tá anulando a sua blindagem. Partidinha Fjords, tô jogando aqui no melhor panorama possível, top tier com matchmaking preferencial, inclusive, como vocês perceberam aí, esse já é o segundo jogo de matchmaking preferencial que eu trago esse mês. Vou trazer aí também outros jogos, mais um com o T-34-3, que foi aí na verdade uma das minhas primeiras partidas jogando com ele, era um tanque que eu não gostava muito, mas passei aí a tá respeitando um pouco mais o tanque. E também uma partidinha com o Super Pershing, mas foi em Paris, então vai ser basicamente a mesma partida que Titio fez ali com o 260, por isso que eu vou tá deixando essa aí por último. É lógico que você pega um tanque desse de matchmaking preferencial hoje, você vai ter uma vantagem absurda em cima dos tanques do tier 6 e diferentemente dos outros tanques normais de tier 8, você só cai lá contra tier 10, o tanque de matchmaking preferencial finalmente você tá caindo aí muitas vezes como top tier. Eu tenho jogado bastante na minha conta, eu tenho jogado bastante na minha conta, também bastante naquela outra conta teste e eu tenho notado que quando eu jogo na conta teste eu caio muito mais vezes como top tier, quando eu jogo na minha conta que tem muito mais partidas, já tem 17 mil, enquanto que a outra tem 200, 300, eu caio menos vezes como top tier. Mas ainda assim eu acho que isso aí é um pouco de birra de questão de matchmaking, questão de falta de sorte, tanto é que eu fiz um post esse final de semana que as partidas que eu realizei com os tanques de matchmaking preferencial no sábado me renderam aí 7 mil de WN8 e quando eu fui jogar no domingo, jogando praticamente com os mesmos tanques, eu não consegui fazer nem os 3k de WN8 na mesma quantidade de partidas. Então isso aí vai variar muito de acordo com o matchmaking e de acordo com a tua sorte. Partidinha aqui em FJ, essa posição aqui é uma posição que eu acho muito bacana, principalmente quando você tem um tanque que tem depressão. O WZ só tem 6 graus aí de depressão, ele tem uma blindagem frontal de 120 milímetros, ela vai ser um pouco melhor do que a do IS-6, que é só ali de 110 milímetros, mas você viu aí que eu esparei diversos tiros no IS-6 e ainda assim não consegui furar. A outra vantagem do WZ em cima do IS-6 é justamente o que? A munição premium dele, a munição HIT e ela tem 250 de penetração, enquanto que a do IS-6 é a PCR só 225. Então, para alguns tanques você vai sim ter essa vantagem de estar tirando HIT. Não que ele seja um tanque muito melhor, eu acho que isso aí é questão de gosto, eu acho que são dois excelentes tanques, mas o IS-6 se destaca em algumas coisas, e o WZ e o 112 vai estar se destacando em outras. Uma das coisas que eu realmente não gosto dos tanques chineses está aqui, é justamente o que? Essa cúpula, que é uma cúpula muito exposta, mas em contrapartida está aí, na batalha do corpo a corpo que conta, é o seu movimento de tanque, não você ficar parado. Feito esse IS-6, ficou. Essa partida foi uma partida que foi bacana, que a gente conseguiu conquistar esse flanco ali, no caso o Titio conseguiu botar a pressão suficiente. E é uma partida que tem duas artilharias, você jogando ali as artilharias não te perturbam tanto assim, vai variar muito do posicionamento delas. Geralmente elas ficam focando em outro local, então o Titio vai se protegendo. Aqui eu terminei de matar esse T-29, o que eu fiz? Fiquei esperando um pouquinho, sabendo que tem TD do outro lado, e além de tudo, também tem as artilharias atirando. Então de nada ia servir eu ter muita pressa para estar fazendo esse avanço. As casas te protegem aí, de certa maneira, mas tem que tomar cuidado com quem está ali nessa região do laguinho ali, que foi justamente o que o Titio fez. Mas apareceu esse T-34-85, não é tanta ameaça para mim assim, apesar que atirando de cima para baixo, provavelmente ele consiga furar aí, talvez utilizando a muniçãozinha gold. Mas não foi o caso, e eu fico procurando tiro nele. A dispersão do tanque não é uma dispersão tão boa, tá? O tempo de mira dele, talvez seja aí o maior dos problemas dele, que é de 2.88, e o IS-6 teve ali aquele pequeno buff que ficou com 2.68. Então, termina facilitando um pouco mais para você estar jogando com o IS-6 do que com ele. Mas ainda assim, é um tanquinho que é bacana, é gostosinho de jogar, e o matchmake preferencial, ultimamente, tem sido uma boa opção para você estar jogando aí, e conseguir estar fugindo um pouco daquelas partidas full tier 10 ou tier 10, tier 9, né? E, até mesmo, porque você jogando com tier 8 é aquilo que eu te falei. Você joga no Latam, e pegar uma partida de tier 8, o top tier é uma coisa praticamente impossível. Enquanto que os tanques de matchmake preferencial tem aí sua vantagem. Esse KV-3 aí, você vê que eu estou de frente para ele, tem que estar tomando cuidado, porque ele tem tiro em mim. Mas, o pão coitado caiu dali, ficou na merda, e terminou sendo finalizado. Eu estou tranquilo na partida, eu estou com 3,554 de damage, já dei um damage razoável, então, para mim, estou tranquilão. E, vocês vão ver agora, o finalzinho, a parte desse jogo que foi mais bacana. Por sinal, eu estou trazendo esse vídeo para vocês mais aí, justamente por causa desse finalzinho. E, uma paradinha que vai rolar aí, bem bacana. E, Tietil, é claro, o RNG deu uma abençoada nele. Mas, eu acredito que o tanque também tenha ajudado bastante. Tem ali, aquela joguinha lá atrás, tem esse VK-30, 02, e agora eu vou procurar tiro nesse VK-30. E o Centurion deu uma sumida, né? Então, tem que tomar cuidado com ele, mas eu não estava muito preocupado, não. Eu queria pegar esse VK-30, e o Centurion apareceu logo atrás. Eu preferi dar o disparo, e o Centurion está com um canhãozinho, então, desgraçado, atira muito rápido. E, olha só o que vai rolar agora. Bounce, eu com 82 de HP, e esses dois infeliz vêm aí para cima de mim. Tietil, com um canhão quebrado, tendo que angular para os dois. Mas, os dois não têm canhão suficiente para estar me furando assim tão facilmente. O Centurion tomou a lapada agora, além da minha. E, eu tenho que estar tomando cuidado, eu não tenho uma flanqueada de nenhum dos dois. Mas, olha aí, deu sorte, Tietil terminou finalizando o Centurion. E o VK-30, a nossa artilharia, terminou matando, e quase, 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 levou o Tietil para a conta. Só aí foram 5 kills, 5,545 de damage, e sobrou somente mais essa TDzinha. O vídeo já vai chegando aqui pelo final. E, eu espero que vocês tenham curtido, se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar seu like no final. Um abraço para vocês, e até mais, pessoal.